ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal, todos vocês que têm participado, tá? Muito obrigado a todo mundo. O nosso tema de hoje é, nós vamos saber aqui, se esse afastamento vai ter fim, tá? É uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, escolha um outro montinho, tá? Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. Quero lembrar vocês, tá? Que a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp ou até ligação de áudio, tá? Esse mês, qualquer trabalho espiritual está na promoção. Aproveite, tá? Quero também lembrar vocês da promoção da palavra premiada. Você junta três palavras que eu vou falar no longo do vídeo. A primeira pessoa que me mandar as três palavras pelo WhatsApp, tá? E for inscrita no canal, vai ganhar cinco respostas. Esse afastamento terá fim? É definitivo? Mentaliza a pessoa que você gosta, traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero lembrar vocês que todo dia... Todo dia não, desculpa. Todas as quinta-feiras, às 18 horas, tem live aqui no canal, tá bom? Todas as quinta-feiras. Então espalha pra todo mundo. É uma live que todo mundo vai gostar, eu garanto, tá bom? Opção número um, amanhã-san. Opção número dois, obalu aí. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, pra quem já foi casado ou casada, já morou junto, adapte a sua situação. Opção três e opção quatro são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você conheceu, alguém que você está conhecendo, tá? E você quer saber se esse afastamento vai ter fim. Faça a sua escolha. Caso não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Lembrando, todos os decks, todas as cartas, todos os baralhos, todos os tarôs, são preparados antes de começar a tiragem. Tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. À medida que você ativa o sininho, você vai ser sempre notificado ou notificada quando o vídeo novo estiver no ar. A corrente de oração hoje vai ser feita para os guias que estão na mesa, de cada opção, tá bom? Então, escolha o orixá que você tem mais afinidade. Canal Enigma do Oriente, um beijo a todos que fazem desse canal um sucesso. Vamos aqui pra quem escolheu a mãe e o san, se esse afastamento vai ter fim. Mentaliza a pessoa. Lembrando que é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, agora está afastado ou ainda está junto. Porque o afastamento pode ser também de corpos. Adapte a sua situação. Vamos ver se esse afastamento terá fim. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá pessoal, pra você que escolheu a primeira opção aqui. Bom, se esse afastamento vai ter fim, posso falar pra você que não. Não vai permanecer esse afastamento, tomou um susto, né? Haverá uma estabilidade sim, esse afastamento vai ter fim sim. Por quê? Porque essa pessoa hoje, ela pretende te mandar uma mensagem positiva pra poder ter uma harmonia com você novamente. Essa pessoa, ela planeja ter bons momentos com você. Ela planeja ainda te surpreender. Eu vejo aqui essa pessoa hoje sentindo o sentimento por você muito grande. Essa pessoa caindo na real, sabendo que gosta de você. Essa pessoa pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento. Eu vejo ela tomando uma posição para poder te surpreender. Essa pessoa aqui, ela gosta de você, vai demonstrar sentimento por você, tá? Essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela vibra uma energia de reaproximação. Por isso que esse ser humano aqui vai buscar o equilíbrio. Por quê? Sabe, se continuar nessa, vai perder você pra sempre. Então essa pessoa agora, ela está olhando pra essa situação de uma forma diferente, tá? Ela agiu com paciência, ela esperou até o momento de saber realmente o que sente por você. E agora, o impulso amoroso vai fazer com que essa pessoa se mexa, tá? Essa pessoa vai sair dessa paradez. As coisas não vão ficar como estão, tá? Essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou pela mente. Não foi por falta de amor. Foi por agir sem pensar. Foi por ter sido empilhada ou empilhada por alguém, entendeu? Essa pessoa agora, ela vai realmente querer corrigir isso. Por quê? Porque ela quer superar essas dificuldades que estão afastando vocês. Vejo aqui que ela vai lutar por você. Vai chegar algum tipo de notícias que essa pessoa vai trazer uma mudança pra você. Como seria isso, Igor? Essa pessoa vai se comunicar demonstrando um interesse por você e demonstrando que está arrependido ou arrependido, tá? É uma pessoa lenta, é uma pessoa que é uma tartaruga. Só que nessa situação, a espiritualidade está metendo a mão. Então vai ter sim reviravolta aonde essa pessoa vem te ofertar estabilidade. Esse afastamento tem fim sim, vai terminar. Por quê? Porque essa pessoa sente a sua falta. As coisas estão sendo muito duras pra essa pessoa longe de você, tá? Até então ela pensou que fosse se dar bem no caso e não se deu. Então essa pessoa vai sim se dedicar a você. Ela vai se dedicar a tentar voltar pra sua vida. Pra algumas situações, essa pessoa tem que se libertar de alguém. E isso ela o fará. Ela vai se libertar. Se essa pessoa está com alguém, ela vai se libertar dessa pessoa. Ela vai sim voltar pra você. Por quê? Porque essa pessoa quer viver o agora. Ela quer realmente se arriscar. E ela vai se arriscar a voltar pra você. Não demora. Esse afastamento vai ter fim e é rápido. Por quê? Vem uma rápida evolução nessa situação. Essa pessoa vai te demonstrar uma mudança positiva. Você não vai nem reconhecer a pessoa. Por quê? Ela vem totalmente diferente de tudo que você conhecia. Vai demonstrar paixão. Vai demonstrar amor. Vai demonstrar que quer você de novo. E isso vai fazer com que essa pessoa te mande uma mensagem. Te chamando pra conversar. Ela vai abrir o coração. Ela ou ele vai abrir o coração pra você. Vai demonstrar realmente que sabe. Sabe que errou. E quer fazer as coisas diferentes. Essa pessoa sente ciúmes de você, tá? E ela vem agindo com rapidez para essa situação evoluir. Vai ter mensagem, gente. Vai ter procura. Esse ser humano aqui não vai ficar parado, tá? Ela pode estar com quem for, gente. Mas vai haver um rompimento. Vai haver um esfriamento lá. E o apego que essa pessoa tem por você é muito grande. Ela não te esquece de jeito nenhum, tá? E ela tem muito medo de perder o que conquistou. Que foi o quê? O seu amor. Então essa pessoa vem. Não demora mais como estava demorando. Então pra você, você pode ter certeza que essa pessoa vem demonstrando amor, carinho, tá? E essa pessoa vai sim ficar com você. Pra quem está junto e essa pessoa está meio afastada, está diferente com você, preste bem atenção. Haverá uma estabilidade nessa situação também. Pra você que está morando junto, está casado ou casado, tá? Essa pessoa vai entrar numa harmonia com você. O que aconteceu aqui é que terceiras pessoas vieram fazer algum tipo de fofoca, alguma coisa que mexeu com a mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa pode ter visto alguma coisa que você fez e não gostou, ficou com ciúmes e começou a agir dessa maneira. Só que isso vai ser revertido, essa pessoa vai voltar ao normal, a mudança vai ser de novo benéfica pra vocês. Essa pessoa vai demonstrar amor, vai demonstrar sentimento por você e vai se libertar dessas falsas, desses falsos palpites que o pessoal está dando aí, tá? E aí vai ser rápido também, essas coisas vão se resolver, porque vocês vão conversar pra poder se acertar. Então pra você que está junto, a pessoa está estranha, está diferente, fica quietinho, aguarda, que o amor que essa pessoa tem por você é tão grande que vai fazer com que ela sente com você e converse, e te explique o que está acontecendo. Essa foi a opção da Manhã Sam. Se você ama a Manhã Sam, coloque nos comentários, tá? Coloque o seu nome na corrente de oração pra Manhã Sam, coloque os seus pedidos, coloque os seus desejos, gente. Faça suas afirmações, eu quero, eu posso, eu consigo, e pronto, joga pro universo coisas positivas pra você colher coisas positivas. Coloque no comentário aí, ó, eu fulano de tal, eu quero, eu posso, eu consigo. Vai fazendo isso e você vai ver se você vai conseguir seu objetivo ou não. Eu tenho certeza que você vai. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é adora no mesmo dia de 9 horas às 19 horas de segunda sábado, tá bom? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo ou ligação de áudio, tá bom? Esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá? Abertura de caminhos, trabalho de amor, todos estão em promoção. Temos também a palavra premiada. Durante o vídeo eu vou falar três palavras premiadas. Quem juntar as três palavras premiadas e me mandar uma mensagem, for inscrita ou inscrito no canal, vai ganhar suas cinco respostas aí, tá bom? Todas, que às quinta-feiras no canal agora tem live, pessoal, às 18 horas. Espalha pra todo mundo aí, tá? Canal Enigma do Oriente. Opção 2, senhor Obaluaê. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. E você, quer saber se esse afastamento vai acabar? Se esse afastamento vai ter fim? Mentalize essa pessoa que você gosta. Gente, na hora de escolher, escolha com sabedoria, escolha pela sua intuição, para que você possa receber realmente a sua orientação. Lembrando que todos os decks são preparados, tá? Antes de começar a nossa tiragem. Por isso que eu não fico aqui duas horas embaralhando as cartas, entendeu? Aqui é tudo mais prático, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Só você olhar nos comentários como bate pra todo mundo, como combina pra todo mundo. Sabe por quê? Porque a espiritualidade, quando quer dizer, quando quer falar com você, ela vai falar. Entendeu? Fica a dica pra você aí. Salve o senhor Obaluaê. Que traga pra essa pessoa o esclarecimento pra acalmar esse coração. Esse afastamento terá fim? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos ver aqui se esse afastamento terá fim. Quem está gostando do canal Enigma do Oriente? Fala pra mim aí. Coloque nos comentários. Quem vai participar da live na quinta-feira? Ontem teve live. Ontem eu fiz uma live surpresa pra todo mundo. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 2, senhor Obaluaê. Esse afastamento terá fim? Vamos ver se esse afastamento terá fim, pessoal. Mentaliza aí a pessoa e vamos ver agora juntinhos aqui. Lembrando que é pra quem foi casado, está casado ou casada, morou junto ou já morou. Bom, começamos da seguinte maneira. Essa pessoa é um pouco imatura, tá? Ela é uma pessoa que vai querer uma reconciliação com você, sim, é fato. Ou seja, já sabemos que esse afastamento terá fim. Essa pessoa é mais nova que você na idade ou no pensamento e agora ela está tendo mais compreensão das coisas, tá, gente? Essa pessoa agora está sabendo o seu real valor, está sentindo saudade de você, sente a sua falta. Além do destino ajudar vocês a se encontrarem novamente, essa pessoa já pensa na possibilidade de te procurar pra poder ter uma oportunidade com você novamente. Essa pessoa aqui, gente, ela quer um novo começo com você, tem um arrependimento tremendo da caquinha que fez com você aí, tá? Ela quer esse recomeço e veja ela te procurando pra ter uma conversa franca, pra poder esclarecer as coisas e até, em alguns casos, pedir desculpa pra você. Essa pessoa deseja, ela vibra a esclarecer alguma situação com você. Ela vai ser honesta, ela ou ele vai ser honesta, vai ser verdadeira. E vai falar realmente pra você tudo o que ocorreu, tudo o que aconteceu, tudo o que está sentindo. Pra quê? Para poder criar possibilidade pra vocês voltarem. Essa pessoa não vai desistir, tá? Eu vejo ela se movimentando, acreditando nos seus sentimentos e acreditando na possibilidade de vocês estarem juntos. Essa pessoa aqui, ela sabe que você pode estar magoada ou magoado, tá? Lembrando de alguma coisa do passado que ela possa ter feito, algum erro que ela possa ter cometido, mas, mesmo assim, ela acredita que o caminho correto é estar com você novamente. Por isso, ela vai lutar pra superar os obstáculos pra poder contigo estar novamente. É um ser humano que está vibrando um apego muito grande por você ainda. Não te esquece de jeito nenhum. Procura entender agora tudo de uma forma diferente. E essa pessoa vai se esforçar pra poder voltar atrás de você, pra ter um reinício, tá? Por quê? Porque você é uma pessoa da vida dela. Você é a pessoa que tem todas as qualidades que ela gosta em alguém. Essa pessoa te conhece bem, sabe das suas qualidades e vai lutar por você. Além da qualidade, existe o desejo, existe o amor, existe a alegria, existem as brincadeiras de vocês, existem os passeios e isso deixa essa pessoa cheia de lembranças de tudo que aconteceu. Cheias ou cheio, tá? Mas movida por esse desejo, essa pessoa vai querer sim lutar por você. Vai tentar te seduzir, vai te convidar pra sair e vai se chegando aos poucos na sua vidinha de novo. Já que você quer. Por que ela vai fazer isso? Porque esse afastamento tá deixando essa pessoa desconfortável. Essas barreiras, esse conflito tá mexendo muito com a mente dessa pessoa. E vejo sim vocês conseguindo corrigir isso. Essa pessoa tem até outras opções, tá? Mas ela quer você novamente. Porque essa pessoa quer o envolvimento emocional com você porque te ama. Te ama e vai fazer a escolha de ficar com você. Pra quem sabe que essa pessoa pode ter alguém, ela vai fazer a escolha pra ficar com você, tá bom? Palavra premiada hoje é gato. Eita! Canal Enigma do Oriente. Gente, se essa tiragem não combinou com você, participe da nossa promoção. Aonde eu, Igor Silva, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp, 21997037548. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo ou ligação de áudio. WhatsApp tá na tela do vídeo também, tá pessoal? É um outro WhatsApp na tela do vídeo. E esse mês todos os trabalhos estão em promoção. Todos os trabalhos espirituais estão em promoção. Aproveite, hein? Palavra premiada. Já foi dita a primeira palavra premiada. Deixe o seu nome pra corrente de oração pro senhor Obaloaê. Desejar o desejo que você tenha saúde, prosperidade, tenha amor. Tá bom? Eu quero, eu posso, eu consigo. Coloque nos comentários, você que viu a opção do senhor Obaloaê, essas três palavras. Joga pro universo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Entenda de uma vez por todas. O universo não dá nada pra quem está precisando. Você tem que vibrar que você já tem. Tá bom? Esse é um dos segredos, tá gente? Quem tem tudo, consegue mais ainda. Se você vibrar necessidade de ter, você não vai ter. O universo, ele concretiza a energia pra quem já tem as coisas. Então você tem. Eu quero, eu posso, eu consigo. Lembra disso? Opção três, Pai Ogum. Quem gosta de Pai Ogum aí? Coloque nos comentários aí quem gosta de Pai Ogum, que Ogum destrave sua vida, quebre toda demanda, toda feitiçaria, traga toda a sorte do mundo pra você. Eu amo Pai Ogum. Vamos ver com um Pai Ogum se esse afastamento terá fim. Mentaliza aí. Lembrando que a opção número três é pra quem está conhecendo alguém, pra quem já conhece, e a pessoa simplesmente se afastou e você quer saber. Agora que você está interessado ou interessado, a pessoa sumiu. Oxe, cadê a pessoa? Vai ter fim, Pai Ogum, esse afastamento? Vamos ver aqui. Se esse afastamento terá fim. Avisa pra todo mundo, quinta-feira tem live no canal Enigma do Oriente, às dezoito horas. Caramba, hein? Espalha pra todo mundo. Canal Enigma do Oriente. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número três, do Pai Ogum, se esse afastamento vai ter fim. Eu pergunto isso, aí sai simplesmente um ar de copas. Que fala o quê? Início de relacionamento. Só por essa carta nós já temos a nossa resposta. Esse afastamento vai ter fim, sim. Por que vai ter fim? Porque você vai estar celebrando o amor. Provavelmente com essa pessoa que você perguntou, se você quiser, né? Eu vejo prosperidade e abundância é o início de boas notícias em relação a essa pessoa. Você e esse ser humano vão ter um envolvimento grande, verdadeiro, tá? É o início de uma amizade que vai para uma nova etapa. Vocês vão ficar juntos, sim, se você quiser, e até formar uma família com essa pessoa. Por quê? É uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que vai trazer estabilidade para você. É a chance do amor da sua vida acontecer através dessa pessoa, tá? Chance de noivado, de casamento. Vocês vão ficar juntos. Essa amizade vão para outro nível. Outra carta que fala de inícios. Vocês vão iniciar, sim, um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa vê em você todas as qualidades que ela sempre procurou em alguém. Só depende de você. Vocês vão ter uma conversa. E nessa conversa, vocês vão querer um sentido novo para a vida de vocês. Sabe por quê? Você e essa pessoa, vocês estão muito conectados com o pensamento. Mesmo você estando distante, um está puxando o outro em pensamento. Por isso vocês estão tão ligados, entendeu? E vocês devem ter amigos em comum, tá? Para algumas pessoas. E existe um comentário já até que vocês formam um casal maravilhoso. Aqui eu posso falar para vocês que vocês estão ligados, sim, pela energia do universo. Por quê? Eu vejo aqui o renascimento do amor. Eu vejo aqui que vocês têm, sim, possibilidade de ficar juntos, tá? A ligação de vocês, o relacionamento kármico. Por isso, toda essa energia envolvendo vocês. E vem aí possibilidade total desse amor acontecer. Eu posso falar para vocês, afirmar para vocês o seguinte, tá? Essa pessoa se afastou de você pela mente. Se afastou para ver se você ia demonstrar algum tipo de interesse. Assim que você der algum tipo de sinalzinho, essa pessoa vem correndo. Sabe por quê? Essa pessoa é encantado ou encantada com você. E o melhor para vocês ainda vai acontecer, tá? O momento é favorável, você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo. Vem felicidade, vem êxito. Tenha confiança que você, se quiser, vai ter um relacionamento com essa pessoa. Vem uma conversa aí para vocês, conversa franca, conversa verdadeira. Essa pessoa vai te procurar para vocês terem uma conversa aí. E dessa conversa as coisas tendem a realmente acontecer. Claro, depende de você, depende do que você quer com essa pessoa. Oportunidade você vai ter. É o que o Pai Ogum fala aqui para você hoje. Que tiragem bonita do Pai Ogum. Ou seja, esse afastamento aqui vai ter fim sim, pessoal. Vai ter fim e vai ter também final feliz. Deixe o seu nome, deixe os seus pedidos para o Pai Ogum abençoar você. Abrir os seus caminhos, tirar as invejas, tirar os olhos grandes da sua vida, né? Muita gente que escolheu esse montinho é invejado. Muita gente que escolheu esse montinho aí tem amizades falsas. Cuidado, hein? O Pai Ogum está avisando. Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua energia, assista o outro montinho da Mãe Oxum. Que também são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá? O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo ou ligação de áudio também pelo WhatsApp. Esse mês, todos os trabalhos em promoção, hein, pessoal? Palavra premiada... Mulambo... Da Mulambo. A segunda palavra premiada é Da Mulambo, tá? Canal Enigma do Oriente. Quem juntar as três palavras premiadas... Opa! Quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas, tá, pessoal? Então, fique ligado no vídeo todo. Falei aí duas palavras, falta mais uma. E vamos agora para a opção da Mãe Oxum. Vamos ver com a Mãe Oxum aqui se esse afastamento terá fim. Lembrando que essa tiragem são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você conhece, alguém que você estava conhecendo e simplesmente essa pessoa se afastou. Quinta-feira tem live às dezoito horas. Espalha para todo mundo. Todas as quintas-feiras tem live no canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Vamos ver aqui se esse afastamento terá fim. Traz a sua energia para cá. Canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal que escolheu aqui a opção número quatro, vamos lá? Se esse afastamento terá fim. Bom, pessoal, esse afastamento vai ter fim? Essa pessoa está um pouco desanimada, está um pouco com dúvida se você gosta dela ou dele, tá? Por isso que essa pessoa se afastou. Porque parece que essa pessoa vinha tentando e nada de você dar algum sinal. O que é falado aqui? Se você quer essa pessoa, dê um tipo de sinal. Porque essa pessoa gosta de você sim, tá? Essa pessoa tem planejamento de ficar com você, tem muito desejo sexual também. É uma pessoa decidida ou decidido, tá? Essa pessoa acredita que a sua energia é contagiante. Essa pessoa quer envolvimento com você. Essa pessoa te acha atraente. E sim, se você der algum tipo de sinal, esse afastamento terá fim sim. Por quê? Essa pessoa deseja ter você. Essa pessoa deseja ter um compromisso sério com você. Essa pessoa, se depender dela, ela coloca uma aliança no seu dedo. Ela tem você, ela assume você. Porque essa pessoa não quer só ficar na amizade. Essa pessoa, ela quer ter você. E vem um encontro casual entre vocês dois que pode proporcionar um envolvimento. Então, você vai ter a oportunidade de demonstrar para essa pessoa que você também quer o que ela quer. E isso vai trazer uma mudança para vocês. Onde o ciclo novo se reinicia. O destino vai ajudar vocês a ficarem juntos, tá? Por quê? Vocês também têm um relacionamento kármico, têm uma energia de outras vidas. O que eu posso falar para você? Essa pessoa pode ser o seu novo amor. Basta você querer de verdade e você vai ter essa pessoa. Embora você tenha outras opções, mas essa pessoa é verdadeira, tá? Essa pessoa quer você, gosta de você e veja ela querendo viver o agora com você, se você quiser, tá? Não vai atrás dessa de quantidade, não, entendeu? Essa pessoa quer você. Para quem sabe que essa pessoa pode ser casada ou casado, eu vejo ela se libertando de alguém para poder assumir alguma coisa com você, tá? Essa pessoa gosta tanto de você que ela faria isso, tá? Porque tem paixão e não vive uma boa situação no relacionamento dela ou dele. Essa pessoa quer sim sair com você, quer se envolver com você, já pensou com calma e tem ciúmes de você. E vai querer essa aproximação para poder vivenciar uma história com você. Para muitos de vocês, essa pessoa vai te assumir, tá? Para quem sabe que essa pessoa tem alguém, o relacionamento dela não está bom já há um tempo, e vejo ela querendo realmente, ela ou ele querendo decidir a vida amorosa. E você é a pessoa que ela gosta, que ela ou ele gosta, só que essa pessoa se afastou porque você ficava muito na dúvida do que fazer, se você queria ou não. Por isso esse ser humano deu uma afastadinha. Não é falta de vontade de estar com você. A mãe Oxô fala que essa pessoa gosta de você e você vai ter prova disso nos próximos dias, tá? Esse ser humano vem querendo esse envolvimento com você, vem demonstrando um amor, um carinho e vem se dedicando a você. Portanto, encha a mãe Oxô aí, ó, de rosas, de flores. Coloque nos comentários da mãe Oxô, eu quero, eu posso, eu consigo. E você verá a grande mágica acontecendo. Já falei as duas palavras premiadas, hoje vão ser só duas palavras premiadas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like.